Ninja é um dos maiores streamers de todos os tempos, se não o maior. Já contamos a sua história em um vídeo aqui no Versus que você encontra na descrição aqui embaixo, mas muita coisa aconteceu na vida do jogador desde então. Então neste vídeo vamos listar os principais acontecimentos de sua carreira de lá pra cá. Mas antes um recadinho, se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola nos esportes, não esquece de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo e já deixar um like pra gente, demorou? Vem comigo! Ninja pegou todo mundo de surpresa ao fazer um anúncio bombástico. Em agosto de 2019, ele trocou seu canal de streaming da Twitch e foi pra Mixer, plataforma da Microsoft. E não foi barato. Segundo algumas fontes, a empresa do tio Bill pagou 130 milhões de reais pra isso acontecer. E já chegou voando. Em 5 horas de mudança, ele já tinha cerca de 100 mil inscritos pagantes. Em 20 dias, foram mais de 2 milhões de inscritos no canal. Só com o anúncio, o número de downloads da Mixer dobrou. No entanto, essa mudança trouxe uma queda considerável na audiência, mas diz ele que não se importa com isso. Afinal, ele gosta do que tá fazendo na Mixer e isso deixa ele mais tranquilo pra focar em seu conteúdo. E cá entre nós, as suas streams estão ficando cada vez melhores. Concordam comigo? Imagina você, tranquilo, salelé ping-pong, indo pegar sua latinha de Red Bull, vai tomar um gole e opa! O ninja tá lá olhando direto pra você, pois foi isso que aconteceu com a parceria entre o streamer e a marca de energético Red Bull. A edição foi bastante limitada, tendo sol nos Estados Unidos e por 4 dias, do dia 1º até o dia 4 de abril. Então quem queria, teve que correr e lutar pra ver a cara do ninja estampada na sua latinha. Red Bull é um dos patrocinadores do streamer desde 2016 e não foi a única marca a lançar um produto em parceria com o ninja. Mas calma, que esse item ainda vai aparecer nessa lista. Ninja abriu a linha Icones, uma série de skins de Fortnite que vai trazer grandes personalidades ligadas ao jogo pra dentro dele, incluindo desde streamers a músicos e outros artistas. Além de permitir que os jogadores joguem com seu streamer favorito e homenagear o streamer que fez tanto pelo jogo, a skin do ninja tem uma propriedade rara, que é evoluir com o decorrer da partida. Quanto mais você mata, mais a bandana característica do jogador aumenta e depois de umas 10 ou mais ou menos isso, ela começa a brilhar, isso na variação sem capuz. A skin ficou disponível na loja em game por tempo limitado, me diz aí se você conseguiu a sua. Você bebe seu Red Bull na latinha do ninja, usando a sua cueca do ninja, sim, porque ele tem uma marca de cueca própria, e depois coloca também o seu tênis do ninja, isso mesmo, porque agora ele tem o próprio modelo de pisantes. Em uma parceria com a Adidas, ele lançou um tênis personalizado com as suas próprias cores e o nome dele escrito, pelo menos não é a cara dele no tênis. O produto é da linha Night Jogger, modelo exclusivo Time In, que é o nome da campanha da marca com o streamer. É a primeira vez que a Adidas faz uma parceria com uma pessoa específica do mundo gamer, mostrando a força do streamer. O tênis foi lançado no dia 31 de dezembro de 2019. Me diz aí se você é um dos caras que começou 2020 com esse tênis estiloso. Ex-proplayer, streamer, rosto de latinha da Red Bull, com tênis próprio e agora também modelo. Sim, o streamer teve um dia de modelete ao desfilar na New York Fashion Week, um dos maiores eventos de moda dos Estados Unidos. Como uma das personalidades patrocinadas pela Red Bull, ele participou do desfile exibindo um dos novos uniformes patrocinados pela marca, no caso, o da equipe de futebol New Yorkers Red Bulls. Além de apresentar o uniforme no evento, ele também estampa as propagandas do time novaiorquino espalhadas pela cidade, por exemplo, com a sua cabeça enorme estampada ali na Times Square. Absolutamente tudo hoje vira Funko, e é claro que o streamer não ficaria de fora. Sim, caso você queira ter um ninjinha cabeçudo na sua casa, agora seu desejo pode ser realizado. O clássico cabelo azul está presente com a bandana e a camiseta que exibe o logo do jogador. O tênis tem as cores azul, amarelo e branco, que até lembra um pouco o seu modelo da Adidas. Se você quiser ter seu próprio ninja, ele custa por volta de 14 dólares e será lançado em junho de 2020. Se você ainda tem dúvida da influência do ninja, se liga nessa. No final de 2019, o streamer entrou para a famosa lista da Time como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. Ao lado dele estão atores, políticos e todo tipo de personalidade. Não é pouca coisa, ele entrou na parte de pioneiro e de acordo com a revista, ele foi um gigante em aumentar a credibilidade dos esportes. Uma lenda absoluta e alguém que devemos muito por toda a sua contribuição para os games. Ele já participou de outras listas como a da ESPN, que colocou o streamer ao lado de Neymar e Cristiano Ronaldo como um dos atletas mais influentes do mundo. E foi justo, com tantos seguidores e fãs em suas streams, ninja é um influenciador de altíssimo nível que realmente tem muito poder sobre muita gente. Esperamos que ele permaneça usando essa influência para o bem, enquanto nos diverte muito em suas lives. E pra fechar a lista, um miquinho maroto pra não dizer que foi tudo um sucesso. O ninja participou da festa de ano novo da Times Square, que é um dos eventos mais importantes do mundo. Mas aí, ele tentou convencer todo mundo a fazer o floss, que é uma das dancinhas mais famosas do Fortnite. E se você estava vivo, você lembra o que aconteceu. Um fail total, ninguém quis acompanhar o cara. Bom, não dá pra ver se sempre, né? E aí, o que mais você acha que vai rolar com o jogador em 2020? Onde você acha que vamos ver o rostinho do ninja? Conta pra gente aqui nos comentários. E pra mais sobre esportes, é só ficar ligado com a gente no versus em vs.com.br. E aí, o que mais você achou? Obrigado.